e aí salve salve galera comprei aqui a led aqui cartão Castelão Motos Peça Do cara aqui O melhor preço em peça É acessório para a moto da região Cartão do cara Aqui a LED No grau, já tirei aqui O soquetezinho QH4 Já que a da moto é diferente E vou instalar aqui agora Eu vou pôr da man Vamos lá. Aqui já liguei, já deixei direto o farol que estava com corrente alternada, agora está com corrente contínua no grau. Aí galera, já coloquei no lugar, está certinho, tudo certinho. Aqui a ventoinha aqui atrás, ela roda. Deixa eu pegar o selo aqui. A ventoinha aqui atrás, ela roda. Aí ó, parou. Aí ó, acendeu. Tudo certinho, muito boa. Aí ó. Tudo certinho. Agora é só fechar a moto e pegar a estrada. Dá uma tela, segura aí. Pra já galera. Ó galera, tá me ensinando aqui? Tá isso. Se inscreva no canal. Isso aí, tela. Me deixa o like. Então é isso galera. Galera, eu vou fechar a moto aqui agora. Na hora que estiver pronto aí, eu vou ligar aí pra vocês. Tamo junto. Fui. Aí galera ó, como ficou aí. Ficou da hora. Coloquei. Tirei o botão que tinha aqui. E coloquei um aqui em cima. Agora ficou melhor. Acende e apaga lá. Agora ficou chave. Comprei esse. Ficou muito forte. Muito forte mesmo. Muito bom. Gostei. E comprei outro agora. O outro agora é de... É três LEDs em cima. E um LED grande embaixo. Tem três LEDs em cima aqui. Esse aqui só tem dois. Que é três LEDs. Esse aqui. O de lá é quatro. Tem três em cima e dois embaixo. Bem mais forte. Esse aqui é seiscentos K. O de lá é oitocentos. Muito da hora ó. Só no botão aqui ó. Só o baixo. Tá vendo? Só o baixo. Agora o alto. Deixa eu acender aqui. O alto. Aí ó. Baixo. Alto. Baixo. Alto. Muito da hora. Gostei muito. Agora eu vou trocar isso aqui dela. Vou trocar isso aqui dela. Vou botar um daquilo que tem um que desliga aqui em cima. E tem um daqui da frente ó. Ficar no grau. Valeu. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Amirato direto já coloquei aqui, tá tudo certinho lampejador aqui da frente ligo alto, de boa aqui, vai ligar o farol baixo, alto, baixo, alto seta, tudo certinho tá ligado, direto, acendo direto tudo certinho, liguei tudo certinho aqui, isolei tudo certinho tá no grau já